Aaaaaaah!!! Oi, querida, sou eu, a Oli Mas muitos me chamam de oleosidade Eu não vi a hora da gente se conhecer Ah, não... Ô, mãe!!! Oi, querida amiga, quanto tempo!!! Ó, você não se anima muito não, porque eu já vou tomar meu banho Passar meu hidratante, você já vai embora e você já some!!! Ah, não, mas eu gosto tanto de você, não sei... Ai, sai!!! Você sabe, querida, que não adianta ficar lavando esse rostinho 500 vezes Só me dá o trabalho de ficar indo e voltando, indo e voltando!!! Me deixa em paz!!! Aaaaaaah!!! Vai dormir de maquiagem? Eu sabia que a gente ia dormir juntinhas hoje Você gosta desse café da manhã na cama? Eu posso até te trazer O que você prefere? Um suquinho de laranja ou um suquinho de maravillosa? Ai, que saco!!! Nossa, que delícia!!! Hoje a gente vai ficar bem grudadinha Você chamou reforço, hein? Tá me dando uma amorosa Tô preparada pra gente tomar um bronze junto Que isso, querida? Que isso!!! Tira ele daqui que eu detesto ele!!! Pronto, agora a gente tá pronta pra ficar juntinhas Eu adoro umas mãozinhas sujas, já preparo o terreno aí pra mim Hoje eu tô afim de colocar umas bombinhas novas nesse rostinho lindo Oh, não!!! Eu achei que a gente tinha uma história juntas Ai, eu adoro quando seu cabelo tá assim, brilhante e gostosinho Ai, eu sabia que era você Mas, ó, eu vou lavar o cabelo hoje e já vou acabar com a tua farra Lava, lava, lava com bastante shampoo que eu adoro, bebê Lava pra ver se eu não fico aqui no castelo em você Ai, amiga, a TVM é péssimo mesmo, né!? Só um chocolatinho pra ajudar, gente Ai, lavei você de novo Ei, menino, você tá com um combo aqui Ai, hormônios enlouquecidos, muito chocolate ao leite, tudo que eu gosto Será que a gente pode fazer um hamburguinho!? Ué, mãe, achei que você não tinha mais essas coisas Ai, eu também achei, minha filha, mas na menopausa pode acontecer também Tem dias que a pele é um deserto, outros dias cheia de oleosidade Gente, essa tortura não acaba nunca Nossa, amiga, mas por que você tá passando isso!? Você nem queima tanto assim Amiga, aí que você se engana, a pele preta também queima Também tem que proteger do sol e eu acho que você devia passar também Porque senão vai ficar com a pele toda oleosa Inclusive, passa esse aqui que é óleo frio Ai, adorei Noite de skincare, amiga Ah, não, hidratante, você me odeia!? Chega disso na minha vida, agora minha skincare tá em dia E não é porque a minha pele é oleosa que eu não vou hidratar, né Eu adeusm con isso E desculpa, mas até o sombra E desculpa, não vou te ver Eu vou te ver Mas você vai te ver